Aleluia! 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 Agora não tá 100%, mas eu vou no melhor aqui nesta noite. Aleluia! 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 Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Aleluia! Estava confiante Eu tinha tudo parejado E no auge do meu freteço Com uma voz tão doce eu respondi Assumo o meu controle Tá comigo nas minhas mãos Corrente de tomar sua ação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço no meu jeito Descansar no teu coração Foi aí que eu me pedi Que Ele vai agir Na voz de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o corpo ali Ele não perdeu Na voz de Deus Ele sabe fazer melhor que eu Eu posso até ficar com medo Mas o corpo ali Ele não perdeu Para as mãos de Deus Que eu me abenço Que eu abenço Que eu abenço Que eu abenço Que o meu controle E o meu pé Que o meu controle Está cheio de tempo Tá achando o motor Amado nas minhas mãos, corrente de toda a situação Faço o que não é feito, mas eu faço do jeito Descansa o meu coração, foi aí que eu entendi E Ele vai agir Cada mão de Deus, Ele está vivo, aquele melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Não posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu A nossa morte deu, Ele está vivo, aquele melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Não posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu A nossa morte deu Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus, Ele sabe o que é melhor Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dEle, Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus, Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Eles agora é melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Não posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos dEle é melhor que o meu Não posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos dEle é melhor que o meu Não posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu